Todo profissional de saúde deveria conhecer os conceitos de prática baseada em evidências para tomar decisões mais assertivas e seguras com seus pacientes e fazer escolhas mais inteligentes para a sua formação e para a sua carreira. Fala pessoal, tudo bem? Eu decidi criar o curso de prática baseada em evidências porque eu estou cansado de ver gente tomando decisão errada, expondo seus pacientes ao risco, desperdiçando tempo e dinheiro e utilizando tratamentos que não são baseados na mínima evidência disponível. A verdade, pessoal, é que é muito fácil de se iludir e existem motivos importantes para isso. O primeiro motivo, pessoal, é que tem informação demais. Artigos científicos em demasia. Na verdade, existe muita evidência. E isso mais confunde do que ajuda. Imagina um aluno que está na universidade que após três anos de entrada no ensino superior, ele vai ter que ler o dobro de artigos que existia quando ele entrou. Isso é simplesmente inviável e impossível. O segundo motivo é que a cada dez artigos publicados, oito são simplesmente péssimos. Eu vou repetir. Péssimos, mesmo publicados em revistas indexadas que você considera de alta qualidade. Então, diante desse volume imenso de evidência, a minoria desses artigos, de fato, vão fazer a diferença na sua prática clínica. Durante 22 anos, eu conciliei minha vida com a carreira de pesquisador e com a carreira de clínico. Eu fiz meu doutorado na Universidade de Sydney, na Austrália, e fui orientado pelo professor Chris Meyer, uma das maiores autoridades em prática baseada em evidências do mundo. Eu sou o editor de uma importante revista científica e coordeno um dos maiores grupos de pesquisa em dor lombar do mundo. A soma da minha experiência clínica e acadêmica me deu todos os subsídios que eu precisava para montar o curso de prática baseada em evidências, que foi cuidadosamente montado para atender as demandas de profissionais de saúde. Os conteúdos do curso foram produzidos em vídeos de altíssima qualidade. E todos esses conteúdos são explicados de forma descomplicadas para facilitar o seu entendimento. E sempre pensando na rotina clínica de vocês, as aulas são curtas, com no máximo 15 minutos de cada uma dessas aulas, para que você possa ir fazendo passo a passo, inclusive entre um atendimento e outro. E o mais importante desse curso, eu pessoalmente respondo a cada uma das suas perguntas que você faz para mim na plataforma do curso. Esse para mim é o maior diferencial e é exatamente por isso que eu preciso limitar as vagas. Além de todos os conteúdos do curso, você ainda tem quatro encontros online comigo para que eu possa tirar todas as suas dúvidas. Nenhuma dúvida fica sem resposta. Essas mentorias oferecem uma discussão muito rica e por isso mesmo eu vou dar acesso a todas as gravações das mentorias das turmas anteriores para que você possa assistir e enriquecer ainda mais os seus conhecimentos. Mas você deve estar aí se perguntando quais conteúdos eu vou aprender nesse curso de prática baseada em evidências. O curso de prática baseada em evidências foi desenvolvido para que você consiga assimilar todas as habilidades de um profissional que verdadeiramente trabalha baseada em evidências. A primeira habilidade é como formular a sua pergunta clínica. Eu vejo todas as vezes no meu Instagram quando alguém me pergunta assim Léo, quiropraxia funciona para alguma coisa? Osteopatia funciona para outra coisa? Ventosa funciona para essa coisa? Esse medicamento funciona para uma coisa? Esses tipos de perguntas nunca terão respostas. E é por isso mesmo que eu vou te ensinar como formular uma pergunta específica de pesquisa para que você passe para o passo seguinte que é o passo de buscar a evidência. A partir do momento que você souber fazer a sua pergunta clínica você vai ser capaz de entrar em bases de dados e buscar os artigos para responder essa pergunta clínica. Então nessa parte do curso eu vou fazer aulas práticas para que você consiga ver eu fazendo as buscas e você replicar essas buscas e personalizar essas buscas de acordo com as suas demandas clínicas. A terceira habilidade que você vai aprender nesse curso é como fazer uma leitura crítica desses artigos. Porque de nada adianta você fazer a pergunta de pesquisa correta fazer a busca colocar o artigo e não saber se ele é bom ou ruim. Então eu vou te ensinar a fazer análise crítica dos domínios que existem em pesquisa clínica que são pesquisas de experiência pesquisa de prognóstico pesquisa de diagnóstico e pesquisa de intervenção. Cada tipo de pergunta tem um desenho de sudo diferente e fontes de bieses diferentes. E por isso mesmo você vai aprender comigo a como ler e interpretar esses artigos. Dessa forma você vai saber qual tipo de pesquisa você utiliza e qual que você joga no lixo. A quarta habilidade que você vai aprender no curso de prática baseada em evidências talvez seja a mais importante. De nada adianta saber formular a pergunta de pesquisa fazer busca em base de dados e ler artigos científicos se você não consegue implementar no seu paciente. Então agora tem um desafio grande em que você vai utilizar a evidência no cuidado individual do seu paciente como personalizar as suas condutas como mudar o cenário clínico do seu consultório hospital ou qualquer lugar que você trabalhe. A partir disso você vai conseguir implementar e mudar todo o cenário clínico de atendimento dos seus pacientes. Em mais de 50 aulas e mais de 12 horas de conteúdo você, ao final desse curso vai aprender a tomar decisão clínica mais assertiva mais segura utilizando somente e unicamente a melhor evidência que existe. Além das aulas e das mentorias ao vivo eu disponibilizo um rico material de apoio. Esse material de apoio envolve os slides que eu utilizei nas minhas aulas e uma série de documentos que eu citei durante as minhas aulas. Esses materiais vão ajudar a você a entender cada vez mais e se aprofundar mais sobre os conteúdos de prática baseada em evidências. Você também tem acesso a uma comunidade exclusiva dos alunos do curso de prática baseada em evidências. Todos os alunos de todas as turmas participam dessa comunidade e lá você tem acesso às mentorias ao vivo e às mentorias das turmas anteriores. Mas você pode chegar agora e falar assim Léo, esse curso é pra mim? Galera, presta bastante atenção nisso aqui. Os conselhos profissionais de todas as profissões de saúde exigem que você trabalhe baseada em evidências. E mais, todos os seus pacientes têm certeza que você trabalha baseada em evidências. Por isso, sim, os conteúdos desse curso são muito importantes pra você. Saber os conteúdos de prática baseada em evidências pertencem a uma minoria. A maioria dos profissionais de saúde não entendem bem os conceitos de prática baseada em evidências. Se depender de mim, no futuro, todos os profissionais de saúde terão acesso a esse conhecimento. Então aproveita esse momento porque ainda a prática baseada em evidências é um diferencial de carreira. O fato é que todo profissional de saúde deveria separar o joio do trigo da ciência. Porque a prática baseada em evidências é a única forma de oferecer tratamentos seguros e eficazes para todos os seus pacientes. Pessoal, quantos cursos você já comprou e depois percebeu que eles não tiveram nenhuma serventia na sua prática clínica? Quantos artigos científicos você já leu e depois descobriu que ele não serve pra absolutamente nada? Se você entende os conceitos de prática baseada em evidências, você vai ganhar em dois aspectos. Primeiro, você não vai perder mais tempo lendo artigo que não serve pra nada e também nunca mais perder dinheiro com formações desnecessárias que não são baseadas em evidências. Sempre que surge um novo estudo, um novo medicamento, uma nova técnica, as pessoas me perguntam Léo, qual que é a sua opinião? Pessoal, a minha opinião não importa porque a ciência não está nem um pouco preocupada com a minha opinião. Quando você entender os conceitos de prática baseada em evidência, você nunca mais vai pedir opinião pra ninguém porque você vai ler o artigo científico, interpretar a metodologia do artigo, interpretar a parte estatística do artigo e você vai saber se esse tratamento, se esse diagnóstico é importante pros seus pacientes. Porque no final das contas é isso que importa. Se esse tratamento, se esse novo medicamento, ele vai ajudar a sua realidade clínica. Você vai, inclusive, melhorar a comunicação entre você e seu paciente. É muito comum que pacientes chegam com celulares repletos de informações, algumas verdadeiras, outras completamente falaciosas. E se você domina os conceitos de prática baseada em evidências, você consegue educar melhor seu paciente, informar melhor o paciente e fomentar por que você tomou aquela decisão e talvez por que aquela decisão que o paciente gostaria que você tomasse não é a melhor pro contexto dele. Sendo assim, esses conceitos vão te ajudar a melhorar o seu relacionamento com seus pacientes. Quando você conhece os conceitos de prática baseada em evidências, você nunca mais vai pedir opinião pra ninguém. Você vai ter a capacidade de identificar o artigo que vai responder a sua pergunta clínica, interpretar criticamente os resultados, interpretar os dados estatísticos e vai poder tomar sua decisão de forma independente, sem pedir opinião pra ninguém, nunca mais. A utilização da melhor ciência na tomada de decisão clínica certamente vai te trazer melhores resultados. Esses resultados vão se refletir na sua credibilidade entre os seus pacientes e entre os seus colegas de trabalho. E isso certamente vai se concretizar com melhores resultados financeiros pra você. E pessoal, nunca se esqueça, ciência é apenas informação. Cabe a você colocar a ciência na prática clínica. E é isso que o meu curso de prática baseada em evidências ensina pra você. Por isso, se você quer transformar verdadeiramente a sua carreira, esse curso foi feito exclusivamente pra você. A gente se vê lá. Um super abraço.